Eu estou aqui com a Larissa, que cuida da parte de comunicação aqui da Santa Casa, porque nem só de glamour vive o trabalho do jornalista, do assessor de imprensa. Às vezes a gente precisa trabalhar porque a gente chama de gerenciamento de crise. E esse é um momento muito delicado, principalmente para quem trabalha na área da saúde. Ontem nós tivemos um acidente muito grave aqui na cidade de Rio Claro. Eu imagino que vocês tenham acompanhado pelo noticiário praticamente nacional. Um posto de gasolina explodiu e algumas vítimas foram trazidas aqui para Santa Casa. E aí qual o primeiro passo? A Larissa me ligou, era muito tarde, já muito frio, né Larissa? Nós sabemos que ia dar uma repercussão muito grande com as mídias. E é fundamental a importância de ter uma assessoria de imprensa muito ativa e alinhada com o hospital. A gente já sabia todo o esquema que estava sendo feito, montado aqui, para a gente alimentar os recortes. Isso. Então, por exemplo, a Santa Casa é muito importante. A Santa Casa é muito organizada, então eles já têm um trabalho de gerenciamento de crise. Em casos como esse, já tem uma área que é evacuada para trazer as vítimas. Então, tudo isso já estava feito quando nós chegamos aqui, né? É tudo muito rápido. Isso. Existe um protocolo que a gente faz. É treinado anualmente com os hospitais da cidade, com o município mesmo. Não tem catástrofe como esse, você precisa estar totalmente alinhado, para que não gere desespero, mas foi tudo conduzido da melhor forma, com tranquilidade, conseguimos atender todas as vítimas. E aí, no caso da comunicação, o que nós fizemos? O primeiro caso é organizar a imprensa, que todo mundo quer saber. Então, criei uma lista de transmissão, né? Falei primeiro com a diretoria, obviamente. Criamos uma lista de transmissão com as mídias que gostariam de receber essa notícia. A gente já tem esses contatos no dia a dia. E aí, abastecendo a mídia de informação correta. Porque tem muita fake news, né, Valência? Exatamente. Esse que é o problema. A gente... Ela tentava, na verdade, que as pessoas acabam reproduzindo informações, mas elas não sabem a veracidade. Então, é muito importante ficar, a Patrícia teve esse cuidado de montar o grupo com as principais mídias, quem aceitou estar nessa lista de transmissão, todos recebem lá, no mesmo tempo, todas as informações que a gente... Que nós também, que muitas vezes... Até é importante falar isso, né, Pat? Porque muitas vezes a gente também não consegue, de imediato, passar. Ah, a pessoa quer saber quantas vítimas foram... A gente precisa de um tempo lá, para que a informação seja correta, não gênero desespero nas famílias também, né? E tomar cuidado que qualquer informação que a gente dê sem checar, pode ser uma informação incorreta, como nós tivemos no caso aqui na cidade, que depois é uma outra história, mas é muito delicado, né? Esse tipo de... A gente tem que abastecer da informação correta. Eu acho que num gerenciamento de crise, isso é o mais importante. Isso mesmo. Tá bom? Aí o Francisco está ali olhando para a nossa cara, nós estamos gravando um vídeo. Só para finalizar. Uma outra coisa importante, né, é que tem muitos familiares, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando, perto de quem nós estamos falando, quais informações que nós estamos checando, quem está falando. Então, sempre dados oficiais. Foi muito legal, depois eu mostro para vocês o resultado, inclusive o que a mídia publicou a respeito do trabalho que nós desenvolvemos aqui. Todos de parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, Pat. Não pode abraçar. Obrigada.